O Centro Espírita União A começar pela fidelidade Allan Kardec e pelo amor e apoio que sempre deram a Chico Xavier. Não só nas vindas dele aqui em São Paulo, como também lá em Uberaba. Inclusive, em épocas passadas, nós tivemos aqui algumas vezes, no mês de outubro, acompanhando visita de Chico Xavier, aqui no Centro Espírita União. O mês de outubro é, sem dúvida nenhuma, um mês assinalado por efemétricas espíritas, que são muito importantes. E, há poucos dias, eu vi, inclusive, alguém chamar a atenção. Outubro é o mês espírita. Outubro é o mês de Kardec. E nós não podemos perder isso de vista. A 3 de outubro de 1804, nasceu o pequeno Rivail, na cidade de Lyon, que veio a ser, futuramente, Allan Kardec, um pseudônimo, um apelido que ele veio adotar, porque ele já tinha 50 anos de idade e mais de 25 anos de dedicação à educação francesa, muito conhecido, autor de livros nessa área. E ele achou que seria interessante diferenciá-lo do seu trabalho profissional, do seu trabalho como educador, autor de livros, e o trabalho que ele iniciava como um codificador, um sistematizador dos princípios espíritas. É interessante que o jovem, a criança, que era esse pai ou apenas nasceu na cidade de Lyon. Muita gente fala muito de Lyon, e ele nasceu até que acidentalmente lá, porque sua mãe estava grávida, o seu pai era envolvido com a justiça militar, acompanhando as tropas de Napoleão, que estavam naquele período em grandes tarefas de invasão península ibérica, e que inclusive motivou, logo depois, a fuga da família real do Brasil. Então, a Napoleão tem algumas importâncias e repercussões aqui com a história de nosso país. E o pai estava em tarefas, a mãe foi levada a Lyon e atendida em um local que dava atenção às gestantes. Era um tipo de casa de banho e, ao mesmo tempo, um atendimento para as gestantes. Então, nasceu ali o pequeno e foi levado depois à casa dos seus avós maternos, numa cidade próxima. Lá ele passou a sua infância e o pai desapareceu nessas conquistas da península ibérica. E ele veio depois a estudar sobre a tutela de um grande educador da época, um inovador, pestanose, de formação germânica, e que estava propondo mudanças no ensino, na educação, basicamente, para que as crianças estivessem mais voltadas ao respeito, ao conhecimento da natureza e à experimentação. Guardadas as devidas proporções, tinha alguma alicação para aquilo que nós chamamos de construtivismo. Mas era também chamada, veio a ser chamada depois também, a pedagogia do amor, com base no respeito à diversidade. E o pequeno Rivaio, ele já foi criado dentro dessas condições, porque ele vivia num país que era predominantemente católico, mas com um grande crescimento do segmento protestante, e pestanose da área germânica predominava o protestantismo. Então, ele viveu já essa realidade. Ele se estabelece em Paris, funda uma escola, passou a ser diretor, autor de livros, adotando toda a proposta votacional de pestanose. Passou os maiores revés da sua vida, nessas condições mesmo, porque a França passou por vários momentos de instabilidade política e de mudanças. Ele conviveu como diretor da escola, três vezes, e um presidente da república ainda. Então, é importante nós lembrarmos uma época de grande efervescência, mas ele se mantém sempre fiel a esse propósito. E era também membro da sociedade de magnetismo. Em função de tudo isso, é que ele foi chamado para estudar o fenómeno das vezes girantes e falantes. Porém, ele concluiu que, se o efeito era inteligente, necessariamente a causa teria de ser inteligente. E que as manifestações e o conteúdo das mensagens obtidas de uma forma difícil, com pancadas, montando o conjunto de letras, as palavras, era um conteúdo superior ao das pessoas presentes. Então, além dele obter essas primeiras informações, ele recebeu de presente também, de amigos, um caderno com 50 dissertações espirituais, por intermédio de vários médicos. E ele participando, depois de reuniões, e dispensando já os objetos, e verificando que poderia utilizar o braço de médicos. E ele trabalhou com três jovens, que foram médicos que atuaram na primeira edição de O Livro dos Espíritos. É interessante que ele, o professor Ivair, procurou o seu editor, Danty, para que pudesse pensar a publicação desse livro que ele estava elaborando, final do ano de 1856. Mas ele entregou também o original para a mãe de Danty. E no dia que ele chega na Livreira de Danty, no final de 1856, para tratar da edição, o proprietário disse, não, nós não estamos muito interessados, porque a França já não se preocupa muito com essas questões ligadas ao espiritualismo. Nesse momento que ele estava dialogando, chega a escritora de Danty. E ela diz, de forma nenhuma, eu li os originais, e eles serão publicados. E, realmente, aí se iniciou toda uma preparação. Mas havia uma outra dificuldade. Ela, que até que não tinha recursos materiais, como o professor Ivair, porém, a sua esposa tinha. A menina mulher é herdeira de vários imóveis de família. Ela financiou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi apresentada na livraria Danty, no Padre Royal, que existe até hoje no centro de Paris, quase ao lado, no Museu do Louvre, no sábado, manhã, do dia 18 de abril do ano de 1857. Quando Kardec chega, ele chegou já um pouco tarde, a vendagem que estava ocorrendo, ele ficou surpreso pela procura. Mas também porque o Padre Royal, antiga Casa Real, como diz o nome, lá vivia na sua infância, o futuro rei Luís XIV. Mas agora ali é um centro comercial e cultural da capital, guardadas as devidas proporções, um predecessor dos nossos centros comerciais, de nossos dias. Funcionava vários restaurantes, librarias e dois teatros. Então, sábado pela manhã, é quando se vendiam os bilhetes para os teatros. E lá chega, para a aquisição de um bilhete, uma intelectual francesa, chamada Georges Saint. E ela adquiriu dois exemplares. Um para ela, porque ela se interessava pelo tema, quando viu o livro dos Espíritos exposto, e um para ofertar a um amigo dela. O amigo dela trabalha ali em alguns passos. Era o imperador Napoleão III. E a sede do governo era o então Palácio das Tolerias, que hoje existe algumas ruínas, e o jardim das Tolerias, presente lá em Paris. Napoleão III e a imperatriz Eugênia se interessaram pelo livro dos Espíritos, e convidaram várias vezes a Allan Kardec para dialogar e se tornaram simpatizantes do Espiritismo. Os folhetins franceses, que eram semelhantes àquilo que nós conhecemos hoje como cadernos culturais nos jornais, tinham resenhas, comentários de fundo cultural, e vários jornalistas fizeram resenhas sobre o livro dos Espíritos favoráveis. Um deles chegou a afirmar que quem havia escrito aquela apresentação e introdução do livro dos Espíritos era um gênio. Então, ele estava elogiando Allan Kardec como o autor ou codificador do livro dos Espíritos. Mas é interessante que, numa época de turbulência e de várias defalações de lutas ou de disputas de natureza religiosa no ambiente francês, um Abate, então religioso católico, escreveu um livro sobre o inferno. E nesse livro, ele comenta o livro dos Espíritos. Mas ele faz uma análise favorável. Abate Lessani escreveu o seguinte, observando-se as máximas morais contidas em um livro dos Espíritos, nós encontramos tudo o que é necessário para coronar santo o homem na Terra. Então, o livro dos Espíritos teve muita repercussão logo de início. E Teófili Gauthier, também é um gramaturno, escreveu um pouco tempo depois uma peça chamada Espírita, e que teve também muito sucesso. não só em Paris, como em outras capitais europeias. Mas o que tem o livro dos Espíritos, que apelo ele nos faz? Segundo a espiritualidade, o Espiritismo surge para reedificar o edifício da fé, que efetivamente estava bastante combalida naqueles momentos. E principalmente na França, em função das consequências do período do terror. E é interessante destacarmos, o livro dos Espíritos, ele surge em quatro partes. Não que Allan Kardec tenha sido um perguntador, um entrevistador, não. Ele trabalhou as dissertações e colocou na forma de perguntas e respostas que ele achou que seria de mais fácil assimilação por parte dos leitores. A primeira parte fala das causas primárias, ou primeiras. A segunda parte, o mundo espiritual, o mundo espírita. A terceira parte, sobre as leis morais. E a quarta parte, sobre as esperanças e consolações. Desses capítulos, dessas grandes partes do livro dos Espíritos, é que Allan Kardec, na sequência, fez um desdobramento e originou outros livros, como o livro A Gênese, que foi o último, em 68, mas se trata das causas primárias ou primeiras, inclusive falando da origem do mundo, da evolução do homem e a relação que há entre as questões materiais e espirituais. A segunda parte, do mundo espírita ou do mundo espiritual, surgiu mais detalhado com o livro dos médicos, em 1961. A terceira parte, das leis morais, foi desdobrado em detalhes com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que Allan Kardec havia trabalhado na essência dos ensinos de Jesus, aparecia agora em Evangelho segundo o Espiritismo, com exemplos da história, parábolas, comentando os diálogos do Cristo. E a última parte, das esperanças e consolações, ele é desdobrado com o livro Céu e o Inferno, onde se analisa a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, são essas questões que estão contidas no livro pioneiro, que é a data de nascimento do Espiritismo. Então, quando Abadio Messanin diz e valoriza as máximas morais do livro dos Espíritos, e Kardec desdobra em Evangelho segundo o Espiritismo, mas mostra as consequências da nossa vida como histórias, relatos autênticos, primeiro relato de casos de manifestações espirituais em o Céu e o Inferno, nesse conjunto, nós estamos, então, a entender o que o Cristo nos ensinou. E é exatamente isso que Allan Kardec anota na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse livro não tinha a finalidade de ficar se preocupando com questões linguísticas, históricas, e muito menos da natureza do Cristo. Mas o objetivo do livro era o ensino moral de Jesus. E ele mesmo, Kardec, comenta em seguida que esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, é como se nós estivéssemos levantando a ponta de um véu para a compreensão do ensino de Jesus. Levantar a ponta de um véu significa o seguinte, levantar aquilo que cria certas nuvens na nossa visão e que no Velho Testamento estava ali das nuvens ou do véu que o imposto por Moisés. ou seja, era abrirmos o mundo espiritual, rompermos com medo ou proibições para a compreensão do mundo espiritual e tendo a certeza da imortalidade da alma, então nós passamos a compreender efetivamente a essência dos ensinos de Jesus. Então o Espiritismo veio exatamente com essa finalidade com o trabalho de Allan Kardec. Mas ele encontrou as maiores dificuldades e soube vencer, inclusive, no dia de hoje, 9 de outubro do ano de 1861, na famosa cidade de Barcelona, tão lembrada em nossos dias, ali houve o último processo da Inquisição, um alto de fé determinado pelo bispo da cidade para queimar os livros espíritas que tinham sido comprados por um livrê de Barcelona, um francês praticado em Barcelona. E ali foi exposto ao público a grande fogueira queimando os livros espíritas. mal sabia ele que era a ação de estimular uma maior divulgação do Espiritismo e foi o que aconteceu. Então Allan Kardec ele viveu todas essas situações e realidades, mas a sua obra subsistiu. Quando nós falamos do ensino moral de Jesus e do alerta do Abad de Lessani sobre o valor de um livro dos Espíritos, então aqui agora vale a pena nós fazermos uma reflexão do que significa realmente a base que está contida nesses princípios da doutrina espírita em um livro dos Espíritos. A primeira pergunta é o que é Deus? Ele não confundiu perguntando quem é Deus, mas ele se superou o que é Deus. e aí nós passamos a entender Deus como a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, porém, ele vai na sequência das suas obras e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando a visão de Deus trazida pelo Cristo, que é muito diferente da concepção de Deus do Velho Testamento. o Velho Testamento ele registra momentos da nossa trajetória, da nossa civilização naquele pedaço do mundo, não é de todo o mundo, daquela região. Sem dúvida nenhuma, o grande mérito de falar do monoteísmo, mas é o Deus senhor de um povo. se o Deus é senhor de um povo, ele está discriminando os demais povos. Senhor de exército e ao mesmo tempo muito ligado à visão, eu diria, de um momento ou de um horizonte agrário, porque as questões ligadas à divindade estavam muito vinculadas ao dia a dia às necessidades de sobrevivência do povo. Como se Deus estivesse manipulando todos esses detalhes. E Jesus, ele louvou e escreveu João, Deus é amor. É essa grande novidade trazida pelo Cristo. Então nós começamos a entender Deus, agora com a expressão maior da paternidade, da misericórdia, da bondade, da justiça, que não Deus cunidou. O livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então, na visão ampliada do Espiritismo, Deus não cune, não. Deus não julga. Nós, no momento em que ampliamos o nosso conhecimento, a nossa vivência, e os nossos níveis de consciência, é que passamos a perceber que podemos termos enganado ou errado e que há necessidade do ajuste. E é exatamente isso que o Espiritismo nos fala. O primeiro passo é o arrepentimento. O segundo passo é a expiação, o teste. E o terceiro passo é o da reparação. Então, o conhecimento da vida imortal e da reencarnação nos amplia a compreensão sobre a divindade. E foi exatamente essa questão em que muda completamente toda a visão de religião, todos os conceitos. E Paulo foi formidável. O maior apóstolo divulgador do cristianismo, ele sempre, nas suas falas e nas epístolas, falava sobre Deus. E ele era realmente valoroso, não tinha medo porque ele tinha autonomia intelectual. E rompia com qualquer tradição, qualquer pressão e chegou a escrever assim, a aliança com o Cristo é superior à aliança com o Moisés. Ora, pode dizer isso. É a maior influência ao Sinédrio. E ele, como ex-doutor da lei, escreveu isso e falou isso. E quando ele atingiu e chegou a Atenas, o grande objetivo da vida dele é porque a sua cultura era, originariamente grega, embora de uma família judaica, e é interessante que quando ele chega a Atenas, os sábios não o compreendiam, não conseguiam entender o que Paulo falava e convidaram para que ele subisse ao Areópago. E lá, num determinado dia, ele inicia dizendo o seguinte, Andando pela cidade, eu vi monumentos dedicados a vários deuses, inclusive um monumento dedicado ao deus desconhecido. É esse deus que vocês não conhecem que eu venho apresentar. É ele que passa a discorrer sobre a concepção de Deus segundo Cristo. Então, essas compreensões ampliadas que nós vamos encontrando em o livro dos Espíritos, é que nos permitem dar realmente força para os momentos complexos que nós podemos estar passando em nossas vidas. E todos nós passamos, sem distinção. Segundo o livro dos Espíritos, o único ser puro e perfeito que habitou a Terra é Cristo. Então, sem exceção, todos nós estamos numa situação de dificuldades e de aprendizagem. E é esse o grande objetivo. o aprimoramento espiritual. Mas, o Espiritismo nos traz o consolo, o esclarecimento e uma nova orientação para a nossa existência. Então, nós passamos a entender que a lei de Deus está excurbida na nossa consciência. por isso, nós podemos tranquilamente chegar à conclusão que há pessoas que têm dificuldades de auscultar a própria consciência e têm dificuldades naturais de entender limites. onde começa o meu direito e termina e onde começa o meu direito do próximo. Onde começa o respeito ao próximo como ser espiritual como nós somos? A melhor coisa é olhar para a nossa família. Nós vamos verificar que nossos filhos ou nossos netos não são e nunca serão iguais a nós. somos todos espíritos reencarnados. Somos todos espíritos que temos bagagens e experiências diferenciadas da importância de começarmos a valorizar a diversidade. E a hora que nós valorizamos a diversidade e começamos a ampliar a nossa consciência, então nós vamos entender a lei e a obra de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Tudo se resume nessa base do ensino de Jesus. E é isso que deverá no futuro regular as novas civilizações que não precisarão de tantos artigos, de tanta jurisprudência para discutir, para questionar aquilo que não se quer entender. Porque nós não temos ainda a nossa consciência ampliada e não conseguimos inclusive muitas vezes ter essa compreensão de uma justiça superior que é a justiça de Deus. Assim é que surgem os grandes problemas de natureza humana e é por isso que o espiritismo que veio com a tarefa para redificar o edifício da fé ele tem também um trabalho da mais alta importância que Allan Kardec dedica um capítulo da Evangelia segundo o Espiritismo. Texto de João onde o Cristo afirma o seguinte que ele partiria mas não nos deixaria órfãos no momento oportuno enviaria um consolador que restabeleceria a verdade e ensinaria alguma coisa a mais. É esse o papel do espiritismo em nossos dias. É acolher consolar escravescer e orientar com base nos princípios ampliados pelo espiritismo em torno dos ensinos de Jesus. Assim quando nós homenageamos Allan Kardec pelos seus 213 anos de nascimento 160 anos da publicação de um livro dos espíritos a obra básica do espiritismo não nos esqueçamos que o grande médio de nossa civilização Chico Xavier por ocasião do centenário da publicação das obras de Kardec Emmanuel o seu orientador escreveu obras comentando as obras básicas da codificação e foi exatamente o livro religião dos espíritos que Emmanuel nos brindou comentando o livro dos espíritos e lá ele deixa muito claro religião dos espíritos não é uma religião nossa a semelhança das outras que nós não podemos criticar porque provavelmente nós participamos de todo esse processo ao longo de uma trajetória espiritual mas lembrando que a religião dos espíritos está fundamentada segundo Allan Kardec e ele disse na sua última manifestação no seu último discurso infinado do ano de 1868 que o espiritismo é sim uma religião porém uma religião diferente uma religião que se funda sobre princípios da natureza nós não estamos falando em milagres nós não estamos falando em coisas que derrubam às vezes a natureza ao contrário nós temos que conhecer melhor a essência do funcionamento da natureza para compreendermos que o mundo espiritual os espíritos estão aqui uma outra dimensão mas estão integrados a tudo isso e é nessas condições que nós vamos perceber aquilo que Allan Kardec também colocou é uma religião que não se funda sobre normas sobre hierarquias sobre virtuais sobre adorações externas é uma religião diferente fundada nos laços morais e espirituais laços morais e espirituais é assim que Allan Kardec define a maneira de ser do espírita como o seguidor de informações de uma religião dos espíritos e não mais temeroso de estar errando de estar pecando de estar sendo condenado de estar sendo acompanhado de estar sendo aliviado disso daquilo não a nossa consciência é que deve ser ampliada para a compreensão de tudo isso essas questões são da mais alta importância para as nossas reflexões e nossos dias por isso é que Allan Kardec ao trabalhar os ensinos de Jesus ele deu ênfase nas bem-aventuranças entre as bem-aventuranças tratadas do Evangelho segundo o Espiritismo ele fala de bem-aventurados os pobres de espírito a melhor tradução do francês não é pobres de espírito pobres em espírito então aí todos nós nos enquadramos pobres em espíritos significam todos nós que estamos em estágios diversos para ampliar passo a passo o nosso nível de consciência é essa que é a grande questão e mais ainda se Chico Xavier procurou na sua rotina de Pedro Leopoldo de Uberaba a ter um contato sem preconceito com toda e qualquer pessoa que o procurasse independente de faixa social social ou cultural ele estava colocando em prática isso porque ele estava entendendo que todos os que procuram tem necessidade de um consolo de uma palavra de estímulo de um apoio ou seja todos nós temos as nossas fraquezas ou as nossas debilidades espirituais para assegurarmos passo a passo um nível de mansoitude também e é essa questão que Paulo também trabalha quando ele escreveu uma epístola aos coríntios que ele veio com os fracos para estar com os fracos quando ele está dizendo isso também não é aquela interpretação muitas vezes precipitada do fraco de condições socioeconômicas eu diria que isso numa ótica espiritual é somente de importância ele estava se referindo fracos em espírito e aí todos nós nos enquadramos porque nós precisamos sim é dessa informação desse alento dessa contribuição para buscarmos um caminho novo e que Jesus também nos ensinou segundo o escrito de João quando ele disse aos seus discípulos que ele iria preparar o caminho mas Tomé não entendeu perguntou mas que caminho é esse mestre que nós não conhecemos aí Jesus deu uma resposta magistral eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chegará ao pai se não por mim essa é a grande proposta em que o espiritismo amplia na ótica da certeza da mortalidade da alma em nossos dias difíceis complexos não só no Brasil como no mundo todo basta abrimos qualquer noticiário nós ficamos assustados com tantas afribulações que surgem no dia a dia não nos esqueçamos que é esse cenário que nós estamos vivendo mas também nós não podemos perder de vista que se Allan Kardec tratou todos os conceitos de ética embora eu não tenha usado a palavra no livro dos espíritos e da aplicação que é a moral e assentada no ensino de Jesus Paulo escreveu o seguinte a um povo muito difícil da cidade de Corinto porque lá se chocavam várias tradições várias culturas e o que ele escreveu nem tudo o que é lícito me convém é chegado o instante de nós realmente fazermos essa reflexão tendo a certeza de que somos espíritos imortais e que nós teremos que nós teremos um novo rumo novos caminhos novas soluções para a nossa vida e para a vida em comunidade em sociedade e sobre essa situação bastante complexa certa feita Chico Xavier estava em reunião do Grupo Espírita Meimei é onde ele fazia as reuniões mediúnicas diferentes das reuniões do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo lá com um grupo de médiums e Chico atuava como médium inclusive dando condições para a manifestação de espíritos necessitados também não eram só espíritos elevados não se manifestavam pelo Chico ao final da reunião depois de todos esses atendimentos ocorria uma manifestação espiritual de esclarecimento e naquela época eles ganharam de presente imagina em 1954 ganharam um gravador de presente eu vi esse gravador também que ele existe até hoje é uma coisa desse tamanho aqui com dois bolos enormes de fita mas imagina no Brasil em 1954 quem tinha gravador e era de colocar medo em qualquer um mas ensinaram lá para que alguns membros da reunião utilizassem o gravador para registrar tão belas manifestações e numa dessas reuniões faltou uma pessoa treinada lá e o Arnaldo Rocha que era o coordenador daquele grupo quebrou o lugar vamos assim dizer fazendo a gravação daquele dia e houve uma manifestação uma manifestação belíssima do espírito Bittencourt Sampaio Bittencourt Sampaio é um grande espírita brasileiro e um notável cidadão do século XIX a manifestação todos ficaram comovidos quando terminou a reunião e foram mexer no gravador perderam houve um engano não conseguiram fazer aquela gravação estavam todos frustrados ali e o Chico com aquele jeitinho dele tranquilo e mineiro a certo ponto falou assim olha a Mimei espírito que era a antiga esposa de Hernando Rocha está aqui e diz a vocês que no mundo espiritual também existe o gravador então ela pediu para vocês me arrumarem o papel lápis que ela vai escrever o que o Bittencourt Sampaio falou e aí ele se impôs a psicografar é uma mensagem que se chama Cristo no livro incluída no livro Instruções Psicofônicas a mensagem é belíssima onde o espírito faz uma síntese de toda a trajetória do processo civilizatório do mundo e algumas coisas de nosso país de uma forma sintética e no final ele encerra com palavras que nós utilizaremos as nossas mesmas desde o livro que ele disse quando os oceanos estiverem revoltos as naus amatroca os mastros caindo não vos pergunteis Cristo está no livro é essa mensagem que o espiritismo nos traz para os momentos de evolução e de aprimoramento espiritual que todos nós estamos vivendo obrigado Senhor Jesus mais uma vez que buscamos mestre a mim através da prece e que rogamos Senhor que possamos a ter aprendido a orar melhor a sentir melhor a dar as nossas mãos a oportunidade de acariciar melhor de trazer ao nosso semelhante algo de nós mesmos que não seja material mas que seja realmente aquilo que trazemos que todos nós precisamos trocar Senhor Jesus ajude-nos a compreender a doutrina melhor a sentir melhor a praticá-la melhor e acima de tudo a respeitá-la mais Senhor Jesus nós te agradecemos a oportunidade de haver te conhecido através da doutrina espírita conhecido melhor Senhor e ajude-nos para que possamos praticá-la mais ser conosco mesmo hoje agora e sempre Senhor Jesus Obrigado.